Boa noite. Boa noite. Eu adoraria, eu adoraria ter de noite e de dia, ter de noite e de dia. Me perder na linha e me encontrar no fundo dos teus olhos. Pele que é pouco e não se aguenta, morre de vontade, dispensa a ladainha. Meu corpo seja palco, vertido e tomado em pelo a tua poesia. Eu adoraria, eu adoraria verbo imperativo da tua língua minha. Eu adoraria, eu adoraria ter de noite e de dia, ter de noite e de dia. Eu adoraria, eu adoraria ter de noite e de dia. Eu adoraria, eu adoraria ter de noite e de dia.